Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Antunes, um imigrante brasileiro aqui em Portugal. No vídeo de hoje vamos falar sobre crise versus oportunidade. Crise pra quem? Nesse vídeo eu vou mostrar que tem muita gente aqui em Portugal ganhando dinheiro nesse momento, enquanto outras pessoas ficam com a bunda sentada no sofá reclamando da vida, da política, esperando que alguém faça alguma coisa por elas. Então, se você quer saber quem é essa galera que está ganhando dinheiro aqui nesse momento, se inscreva no canal, ativa as notificações, o famoso sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, você será informado. Então, vamos ao vídeo. Bom, primeiro deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Aproximadamente umas duas semanas atrás eu fiz uma live lá no Instagram com um grupo de empresários brasileiros, dono do Rocha Automóveis, estande de carros aqui em Portugal. Então, já fica uma dica pra você que ainda não me segue lá no Instagram. Vai lá. Conexão Rio Braga Oficial. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Os conteúdos que eu coloco lá no Instagram são diferentes do que vocês estão acostumados a assistir aqui no YouTube. Bom, nesse bate-papo, uma das primeiras perguntas que eu fiz pra eles era há quanto tempo existia a marca Rocha Automóveis. E eles falaram pra mim que tinham 10 anos. Eu parei, pensei e falei, putz, há 10 anos atrás Portugal vivia uma crise muito grande. E eu perguntei, cara, vocês abriram estande de automóveis na época da crise aqui em Portugal? Eles riram e falaram, olha, cara, muita gente falou pra gente não abrir. Mas mesmo assim nós abrimos e hoje tá aí a Rocha. Hoje a Rocha tem três estandes aqui no norte de Portugal, três grandes estandes aqui e os caras são sinônimos de sucesso. Depois dessa live eu parei e comecei a pensar e uma das primeiras histórias que veio aí na minha cabeça foi do empresário que queria expandir o seu mercado. Vocês conhecem a história do fabricante de chinelo? Não conhece? Deixa eu explicar pra vocês. É uma história bem legal. Era um fabricante de chinelo que ele queria expandir as suas vendas. E ele viu que a exportação seria uma boa. O que ele fez? Ele pegou um funcionário dele de mais de 30 anos de casa. Sabe aquele cara que enche a boca pra falar, eu tenho 30 anos aqui nessa empresa? Mas que é aquele cara extremamente acomodado, extremamente preguiçoso, é de confiança. Mas nunca é promovido? Então, ele era de confiança, então o dono pegou ele e enviou ele pra África, uma cidade pobre na África. Chegando lá, ele foi pra rua pra poder fazer um estudo de mercado, né? Ele riu, olhou aquilo tudo, sacudiu a cabeça, pegou o telefone e ligou pro patrão dele. Patrão, compra a passagem pra mim voltar porque aqui te não vai arrumar nada, aqui ninguém usa chinelo. O patrão dele, desanimado, triste, pegou a passagem e mandou ele de volta. Quando o rapaz chegou lá, ele pensou, falou, cara, eu preciso ter uma outra visão. E tinha um funcionário novo lá, um falante, empolgado, cara, bom, eu vou mandar esse cara pra lá. Pegou e mandou o cara pra África. Chegando lá, o cara deixou as malas no hotel e foi direto pra cidade pra também fazer um estudo de mercado. Quando ele se deparou com aquilo, ele pegou o telefone, riu, sacudiu a cabeça e ligou pro patrão dele. E falou o seguinte, patrão, contrata pessoas, aumenta sua linha de produção que o senhor vai ficar milionário e eu vou ficar muito rico aqui. Aqui ninguém usa chinelo, nós vamos vender muito. Depois dessa história, o que eu pensei? Bom, tudo depende de como a gente enxerga a situação. E assim eu fiz. Como eu já falei pra vocês, eu tenho duas empresas aqui em Portugal. E eu mudei por completo a minha estratégia de atuação nessas duas empresas. E pasma, em pouco tempo eu comecei a ter resultado. Eu levantei a minha bunda do sofá e mudei o sistema de trabalho das minhas empresas. Bom, deixa eu falar pra vocês em relação a oportunidade. Quando eu cheguei aqui em 2017, o serviço de delivery era praticamente que zero. É verdade. Enquanto nós brasileiros estamos acostumados em consumir esse produto, de entrega de produtos em casa, aqui em Portugal não tinha esse hábito. E a Uber e a Bolt vieram pra Portugal. Aí eu pergunto a vocês, se eles tivessem mandado um profissional daquele de 30 anos acomodado, pra cá qual seria o resultado? Mas não, eles devem ter mandado pessoas empolgantes, empreendedoras, com visão de mercado. E eles se instalaram aqui em 2017, 2018, eles começaram aqui. O que aconteceu? Com a presença de muitos brasileiros que já estavam acostumados a usar esse serviço, começaram a aderir. E isso começou a cair no gosto também dos portugueses. E o que aconteceu? Agora com a questão do confinamento social de todo mundo, todo mundo tem que ficar em casa, a Uber e a Bolt deslancharam. Você anda nas ruas aqui, quando você tem que ir ao mercado, alguma coisa desse tipo, você só vê entregadores de Uber e Bolt. Com isso, a Uber e a Bolt estão com o bolso cheio do dinheiro nessa crise. Os profissionais que trabalham nela também estão enchendo a burra de dinheiro. nesse momento de crise. Vamos para os empresários menores. Vamos falar da farmácia Lamaçãs. Como eu falei para vocês, esse serviço de delivery não era muito utilizado aqui. Há uns seis meses, quando eu conheci os profissionais da Lamaçãs, eles já assinalavam para mim esse projeto de começar um trabalho de delivery, que era uma novidade. Por incrível que pareça, as farmácias aqui não faziam essa entrega em domicílio. E eles já vinham fazendo esse projeto. O que aconteceu? Semanas antes do estado de emergência ser decretado aqui em Portugal, eles lançaram esse serviço. Pergunto eu a vocês, o que aconteceu? Os caras arrebentaram. Foram pioneiros nisso. Outras farmácias agora já estão fazendo esse serviço e eles conseguiram identificar uma solução para o problema deles. Ou seja, o delivery aqui, hoje, quem trabalha com esse serviço está lucrando e muito. Pessoas que tinham seus empregos e entraram agora em lay-off ou foram desligadas, perderam seus empregos, também identificaram essa situação. E o que começaram a fazer? Entregas. Começaram a fazer procuras desses estabelecimentos que estavam trabalhando e pegando um pouco desse nicho de mercado de Uber e Bolt que tem uma taxa cara, ofereceram o seu serviço. Ou seja, pequenos empresários e pequenos empreendedores começaram a se juntar para poder fazer essa entrega. Ou seja, esse serviço de delivery nesse momento aqui em Portugal está muito aquecido. Tem muita gente que tinha seus empregos e agora estão trabalhando com entrega. E não é para Uber e não é para Bolt. Eles mesmos se disponibilizaram a fazer esse serviço. Preste atenção. Pessoas pegaram um problema que tinha, que as pessoas não podem sair para comprar algumas coisas e começaram a divulgar os seus serviços. Hoje, tem pessoas aqui que tem uma página na internet, tem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e eles se colocam à disposição para fazer essas compras. A pessoa precisou comprar alguma coisa, ele vai lá, faz a compra do que a pessoa está precisando, faz a entrega e recebe o seu dinheiro. Então, são oportunidades que essas pessoas estão identificando. A mudança das nossas vidas só depende de nós mesmos. A hora que você descobrir que você pode ser o protagonista da sua vida, você vai ver o quanto você será próspero. Se você ainda não é inscrito nesse canal, agora é a hora, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Se você está gostando desse vídeo até agora, deixe um like. Agora eu vou falar para vocês o seguinte. E os pequenos? Eu vou mostrar para vocês que para você ganhar dinheiro, você não precisa ter dinheiro. Basta só mudar a sua atitude. Muitas pessoas nesse momento de confinamento social aqui em Portugal têm pego os seus produtos e divulgado na internet. Pessoas que fabricavam pequenas coisas e estão conseguindo ter sucesso com a venda de seus produtos e entrega em casa. Tem muita gente criando muita coisa. Eu peguei alguns exemplos e vou entregar para vocês agora. Tem um brasileiro que desenvolveu agora um kit feijoada. Aqui em Portugal, não sei se vocês sabem, nós não temos aquelas carnes salgadas. O lombo salgado, a carne seca, não tem isso. E ele está desenvolvendo isso. Ele montou um kit e entrega na casa das pessoas. A pessoa compra esse kit e ele vai na casa das pessoas entregar. Já é um sucesso aqui em Braga. Outras pessoas com doces, com bolos, com a própria... Eu sempre já falei em outros vídeos sobre ela, a Maria Coxinha. É uma pessoa que já tinha agora a sua loja física e está fazendo só entrega em delivery. Só entrega. Então, gente, são essas pequenas atitudes que a pessoa toma. Ela levanta a bunda do sofá. Eu olhei para o meu sofá aqui agora. Ela levanta a bunda do sofá e toma a atitude. Ela para de reclamar. Ela espera. Ela para de esperar que alguém dê uma solução para ela. Ela está identificando, nesse momento, que tem como ganhar dinheiro. Eu acho que temos que ganhar dinheiro, sim. Claro. Nós temos que empreender. Nós temos que ter ideias. Tá. Vamos continuar nessa linha de ideias de empreender. E as pessoas que estão agora utilizando o próprio YouTube para se rentabilizar. As pessoas que tinham alguma especialidade, algum idioma, estão começando a divulgar os seus serviços e o seu trabalho na internet. Eles fazem vídeo no YouTube? O YouTube rentabiliza. E as pessoas que já faziam e começaram a produzir mais conteúdos agora na internet estão ganhando mais dinheiro. Vamos falar dos grandes artistas? Vamos lá. O trabalho que eles estão fazendo é muito legal nesse momento. Estão entretendo realmente as pessoas. Estão arrecadando doações. Mas vocês acham que eles não estão sendo rentabilizados? E muito. E muito. Ou quanto vocês imaginam que essas duplas sertanejas, que esses cantores famosos estão botando no bolso só de rentabilização e nível de visualização no YouTube? É muita grana. Além disso, eles têm os patrocinadores deles. E não pensa que só os grandes estão fazendo isso. Eu acabei de falar, os pequenos também estão fazendo isso. Eles estão divulgando. Então, se você, por exemplo, você fala um idioma, por que não agora, nesse momento, criar um canal, ensinar as pessoas a falar o seu idioma? Por que não? Por que não, depois que você tiver uma boa adesão de pessoas assistindo o seu conteúdo, você não cria para ajudar mais um conteúdo mais específico em vez de seu serviço? Questão de oportunidade, gente. Sempre vai ter um nicho de mercado para o seu produto. O objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês que mesmo com a crise, tem muita gente ganhando dinheiro. E tem muita coisa para fazer para se ganhar dinheiro nesse momento. Basta você ser o protagonista da sua vida. Deixar que as pessoas ditem o que você deve fazer ou não. Cabe a você empreender, ter ideias. Eu já falei para vocês que depois dessa crise, que será uma crise mundial, nós teremos um mundo diferente. As pessoas que terão menos dificuldades e irão prosperar são aquelas que estão se preparando nesse momento. As pessoas que estão com a bunda sentada no sofá, reclamando, usando a internet para fazer bobagem, escrever bobagem, trocas de ofensas, não vão chegar a lugar nenhum. Elas vão continuar ali, reclamando da vida, apontando aos outros os seus problemas. Então, assim, o momento agora é de se preparar. Mostrei para vocês que tem muita gente ganhando dinheiro. E você pode ganhar também. Você tem que ver que produto você vai desenvolver, o que produto você vai melhorar para que você tenha a maior rentabilidade nesse momento. Fica a dica para vocês. Essa dica não é específica para Portugal, é para o mundo todo. Você que está assistindo esse vídeo, aplique isso na sua vida. Seja você mesmo o protagonista dela. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe um like. Eu farei outros vídeos mais ou menos nessa linha, mostrando para vocês que essa crise, a gente pode tirar ela de letra. Vamos ser otimistas ao invés de ser pessimistas. Muito obrigado. A gente vai se falando.